Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Esse é meu vinho, esse é meu vinho, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fla-flu pra mim Cira Mouragem, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, está no ar Gente Carioca Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, um novo programa inédito Depois, outras reprises, de manhã e de tarde, todo mundo vê Gente Carioca Na rua, como falam comigo, e é verdade, no metrô, no elevador, no meu prédio, qualquer lugar Alguém vê Gente Carioca, tem insônia, vê Gente Carioca Não tem insônia, brigou com o marido e com a mulher, vê Gente Carioca Pois é gente, vamos começar já o programa lá em cima O livro Temperos da Comida Turca E também foi lançado o livro Salve Jorge E nossa Cida Moraes ficou transitando de um lado para o outro e encontrou as grandes celebridades É com você Cida Moraes Cida Moraes, para o Gente Carioca, hoje invadindo o Shopping Leblon Por quê? Ah meu Deus, você gosta de cozinhar? Você gosta de tempero? Hoje a gente vai falar sobre o tempero turco, é o lançamento do livro da Berilha Com certeza você que está em casa vai querer saber que delícia que tem essa comida turca Música Nada melhor do que saber o que é esse livro maravilhoso sobre temperos da cozinha turca Os temperos da cozinha turca tem 50 receitas dentro da minha avó, da minha mãe Eu trouxe todas as receitas da casa e da minha família para a brasileira saborearem Foram escolhidos achando que faladaram a aibaté, como de vocês Temperos vocês conseguem achar aqui Tem um índex no início para vocês se localizar onde acham Espero que gostem Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Esse livro, aliás, foi muito rápido Porque eu comecei a dar aula de culinária no Projac A gente fez seis aulas em maio Aí eu comecei a preparar um material Aí surgiu a ideia de fazer esse livro Foi corrida para deixar pronto junto com a novela que está saindo agora Tiveram as seis lições e aprenderam essa cozinha deliciosa Eu trouxe minha mãe aqui e eu tenho feito em casa As comidas estão deliciosas Tem uma berinjela que a gente coloca em cima do fogo direto no fogão Depois a gente faz uma pastinha dela que é um negócio de enlouquecer É uma comida super light, super refrescante, fácil de fazer, acessível Não é difícil E é muito... O que a gente gostou muito foi porque todo mundo faz junto A união, é gostoso cozinhar junto Isso é o segredo Primeiro que trabalho bonito é o da Glória Pérez De trazer essa cultura para o Brasil que a gente não conhece É muito bonito, muito bonito É um lugar realmente assim imperdível a Turquia É uma viagem Eu quero voltar lá e fazer uma viagem por outros lugares Onde a coisa também se modifica E é um país que está num momento assim muito parecido com o nosso Muito parecido com o Brasil Eles estão num momento de ascensão Eles estão num projeto e num trabalho de erradicação de miséria Agora eles têm uma cultura, por exemplo, familiar Que é muito linda São valores assim que mexeram muito comigo E eu estou tomando para mim esses valores Por exemplo, a família é muito unida E assim, realmente, todos se cuidam Não é só pai, mãe, filho, avô Primo também, né? Primos Então, em Istambul já não é tanto assim Porque é uma cidade muito cosmopolita Já tem muita gente de fora e tal Mas na Capadocia, onde eu fui e tal E conheci Não tem mendigo, por exemplo Não tem ninguém na rua Porque tem sempre alguém da família que vai cuidar daquela pessoa Entendeu? E outra coisa que me comoveu muito lá Foi a coisa que eles têm com o que não é seu O que não é seu, não é seu Eu perdi uma carteira Num banheiro do hall do hotel E eu voltei desesperada Porque eu ia embora no dia seguinte Então eu tinha tirado dinheiro Tinha cartão de crédito Tinha não sei o que Não encontrei Não encontrei a carteira Horas, umas horas depois A minha carteira apareceu Na verdade, eu tinha colocado na tampa do vaso E quando eu fui sentar Eu fiz assim E ela caiu lá para trás E eu achei que eu tinha deixado num lugar Procurei naquele lugar Aí uma pessoa achou E aí telefonaram para o meu quarto Me devolveram a carteira Falei, ah, eu vou ver que tiraram Dinheiro, tudo bem, tudo certo Eu quero meus documentos Minhas coisas Passaporte eu não estava Mas documentos A carteira intacta Com todo o dinheiro Todos os documentos Todas as moedinhas Tudo, tudo São pessoas muito Você anda na rua Sem nenhum problema Do tipo Vou ser assaltada Vão me roubar E é uma cidade muito grande E um povo que adora dinheiro Quando tem gente em turco Fazer preço Dinheiro Porque adoram negociar É uma delícia Você não pode chegar assim Ah, isso é tanto Foi embora Não tem a menor graça E a gente não tem esse hábito O preço está na loja Você nunca Imagina você vai chegar aqui Numa loja do Shopping Leblon E vai dizer Ah, 200 reais? Não, docem Imagina Quiseram a gente Pra fazer isso Mas e agora mudando um pouquinho De assunto Vamos falar um pouquinho Da polêmica Da mãe, né Que adotou Uma menina No Brasil No Rio de Janeiro Que mãe Prestosa Gostosa Essa mãe Mas é uma mãe Turca Tá turca É É É uma história deles Lá De não Eles não puderam ter filhos O casal E eles têm Assim Algumas relações Com brasileiros Quando a novela começa A gente está recebendo Um amigo Que vai trazer a filha Pra fazer Pra casar na Turquia E E pra ficar um tempo Na Turquia O marido vai O genro desse nosso amigo Vai trabalhar com o meu marido Então a gente tem Algumas relações Eu tenho uma prima Que nasce Quer dizer Uma prima de segundo grau Que já nasceu no Brasil Filha de uma prima Minha Turca Então a gente tem Essas relações Eu acredito que Através dessas relações A gente veio pro Brasil Adotar essa menina Agora Tem Vai aparecer toda a história Como o tema Central Da novela A denúncia Da novela polêmica É sobre Tráfico De gente Vai entrar nesse assunto Também da máfia Dos bebês E a gente vai Estar nessa história Ou como Ingênuos Ignorantes Que foram Enganados Ou De alguma Ou a gente sabia E Foi conivente Em função do nosso Desespero Não é Ou Em função De um desespero De uma mãe Que não pode criar Aquele filho E é uma menina Super bem criada E linda Linda Uma menina Tem as coisas Que precisa Que Linda Tem uma mãe Linda É É Uma filha Ama Ama Loucamente Loucamente Tô sofrendo Muito obrigada Muito obrigada De nada Eu falava Uma vez Eu perguntei pra ele Se você reza Aí ele falou assim Ah não rezo não Não gosto de incomodar Então eu fico um pouco assim Eu não gosto de incomodar Deixa os santos lá Quietos Eu sei que tem uma coisa Eu sinto uma coisa Que é além da nossa matéria Eu sinto que tem uma energia Que rola entre a gente Eu sinto Eu tenho uma intuição Eu Mas eu não Eu não sou religiosa Mas eu gosto Do Jorge Salve Jorge Eu acho que É o máximo Eu acho que É isso que precisa fazer É trazer Pra pessoa entender Eu acho Que entre o povo brasileiro E turco Libanese Tem muito pra ver Katia é autora De dois livros Que estão sendo lançados hoje Né? Na realidade Eu sou autora Do livro De Tambu Uma cidade fascinante Que foi lançado Em 2010 Em coautoria Muitas informações Mas é claro Que são olhares diferentes E a gente sempre Contribui de alguma maneira E surgiu a ideia de fazer um livro Registrando as primeiras impressões Dos atores que filmaram Entre Istambul e Capadócia E claro Olha 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 Não esquecem Quinta-feira Noite você tem um encontro 2267-1634 2247-6017 Esse é meu vinho Esse é meu vinho Esse é meu vinho Obrigado.